Música Bonfinenses, meus diletos conterrâneos Luiz Alves do Santos Filho, Luizinho da Rua do Bandeira E Duduzinha Gós, sua parceira sentimental Saudosistas, graças a Deus Saudosistas dos belos carnavais que aconteceram neste município, nesta cidade Quando ficaram guardadas em nossas lembranças Ficaram guardados memoráveis carnavais Carnavais liderados por Zé de Amilcar Com seu bloco os bambas T.T. em traje de baiana As batucadas Voz do Morro E boêmios de Ronaldo Amorim E de um de pão de ló E tantas outras personalidades Que engrandeceram os carnavais desta terra Para tanto, eu e Duduzinha Gós Derramamos Sobre a lembrança de vocês As grandes melodias carnavalescas De ontem, de outrora Ouçamos, pois Alequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Alequinha está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez A fazenda um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor Na mesma máscara negra Que esconde em teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Hoje eu acordei com saudades de você Venti aquela foto que você me ofendou Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram Que eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz essa canção A mesma praça, o mesmo bando As mesmas flores, o mesmo jardim Não é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Beijei aquela árvore E tão linda onde eu Com meu caridade O coração eu desenhei Escrevi no coração Meu nome e o chupão cedo E ser seu grande amor Então jurei O fato ainda é o mesmo Que um dia me pegou Roupando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço Tem camporra, meu amor Crianças que não param de correr A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Aquele bom galinho Que coqueiro foi que viu Quando envergonhado de namoro Eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que eu enviei A gente vai crescendo Vai crescendo e o tempo passa E nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar O nosso banco lá na praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Chegou a turma do fogu Todo mundo tem, mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 ninguém dorme no ponto Mas é que perdemos e eles que ficam todos Chegou, chegou a turma do fogu Todo mundo tem, mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 ninguém dorme no ponto Mas é que perdemos e eles que ficam todos Chegou, chegou a turma do fogu Só que o dinheiro me nega da comissão Aonde eu pego a roupa, aonde eu pego a roupa Presente está a turma do fogu Chegou, chegou a turma do fogu Todo mundo tem, mas ninguém dorme no ponto Ah, 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 mas ninguém dorme no ponto Mas é que perdemos e eles que ficam todos Chegou a turma do bonito, todo mundo perde, mas ninguém tome no ponto Ah, 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 ninguém tome no ponto, mas é que perdemos e eles que ficam todos Chegou, chegou a turma do bonito, todo mundo perde, mas ninguém tome no ponto Ah, 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 ninguém tome no ponto, mas é que perdemos e eles que ficam todos Eu pego seu compromisso, sou teu dinheiro, ninguém quer andar com isso Aonde eu pego a rafo, aonde eu pego a rio, presente está a curva do fulho Chegou, chegou a curva do fulho, todo mundo quer uma brinqueza ao mundo do fulho Ah, 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 mas ninguém dorme no fulho, nós é que perdemos e eles que me contamos Chegou a curva do fulho, todo mundo quer uma brinqueza ao mundo do fulho Ah, 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 mas ninguém dorme no fulho, nós é que perdemos e eles que me contamos Chegou, chegou a curva do fulho, todo mundo quer uma brinqueza ao mundo do fulho Ah, 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 mas ninguém dorme no fulho, nós é que perdemos e eles que me contamos Eu vejo seu compromisso Só que o dinheiro ninguém já dá com isso Aonde eu pego a garrafa, aonde eu pego a mil Presente está a turma do fulho Chegou, chegou a turma do fulho Todo mundo é uma brilhante ao meio do soco Ah, 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 mas aqueles ao meio do soco Nós é que perdemos e eles que vivemos Chegou a turma do fulho Todo mundo é uma brilhante ao meio do soco Ah, 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 mas aqueles ao meio do soco Nós é que perdemos e eles que vivemos Chegou, chegou a turma do fulho Todo mundo é uma brilhante ao meio do soco Ah, 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 mas aqueles ao meio do soco Nós é que perdemos e eles que vivemos É o tempo, sem compromisso Só meu dinheiro, ninguém quer andar com isso Aonde eu pego a garrafa, aonde eu levo a rio Presente está a curva do fulho, cheiro Se estou a curva do fulho Todo mundo quer, mas ninguém só me confondo Ah, 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 mas ninguém só me confondo Nós sempre querendo ser que eu não sei